Bom dia pessoal, estamos de novo aqui na Horta da Lourdes e eu estou tentando recuperar essa pimenteira minha aqui, gente. Ela estava com as folhas todas retorcidas. Eu resolvi aplicar então o enxofre diluído em água. Uma colherinha de enxofre em pó diluído em 500ml de água. A gente borrifa nas folhas. Cuidado para não borrifar no sol, tá gente? Não tem problema ficar essa parte branca aí. A gente vai, faz um pouquinho assim para sair, tá? E vamos aproveitar para fazer uma adubação. Misturei aqui farinha de ossos, misturei borra de café, misturei banana, casca de banana. Vamos colocar aqui, a gente coloca em volta da cola que a e a gente vai revolvendo assim na terra. Tá? E a gente borrifa com o próprio enxofre. Tanto a pimenta, quanto a pimentão, eles precisam desse enxofre. Esse enxofre. Todas as plantas precisam, né? E no caso de uma pimenta e de um pezinho de pimentão que está atacado por fungo, resolve muito, viu gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.